Todas preguiçosas Vila turística Coça é praia morena Vocação para mar Se jardim florido Limpinho, limpinho Dar a fol Escutei com a tensão O que é flávio Só me era tudo Fazia tipo um canto E concentra só Uma camada De silêncio Triste prisão De tristeza De justiça Triste prisão De tristeza De justiça Agora vou ver Nos praia morena Agora Volta pra trás É um pena Ai não Ai não Agora Agora vou ver Num jardim florido Agora Vila querido Bonito Bonito Bom dia Para a fol Escuta com a tensão Liberdade Já não crevo teu Sembro de repressão De ou deixar de ser Simpatia de mundo Volta pra vovô Volta pra vovô Lembra que jovens Abre-vos port Saltá-vos preso Lembra que jovens Abre-vos port Saltá-vos preso Abre-vos port